A Paz do Senhor, amada e amado irmão, você que me acompanha no Facebook e pelo nosso canal de televisão. Estou aqui para lhe convidar a estar presente na próxima quarta-feira, às 18h30. Chegue cedo, é a nossa concentração de fé, cujo objetivo é concentrado na cura e restauração da vida. A Bíblia diz que ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades e o castigo do Senhor da Paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aguardo por você, aqui na Avenida Comandante Cheguevara, número 104, próximo a Sisteca, no bairro do Macolusso. Deus abençoe.